A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 46 e versículo de número 1, que diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e esfumejem, e na sua fúria os montes estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Eu quero que você grave o versículo de número, aleluia, de número 5, que diz assim Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde a antemanhã Você vai entender, aleluia, que o salmista aqui estava dizendo Mesmo que, aleluia, aconteça muitas coisas que fujam muitas vezes do meu controle Mesmo que venha muitas lutas e adversidades Ele diz, a minha confiança continua no Senhor Ele diz, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza Socorro, vem presente nos dias de tribulação, porque existem dias de tribulação sim Irai, decanta, alabasto Porque ninguém viveu a vida perfeita Se te contarem que viveu a vida perfeita, tem uma coisa que está errada Aí essa pessoa deve ser muito mentirosa, porque ninguém viveu a vida perfeita Todo mundo passa por dia de tribulação Por dia de angústia Por dia de diversidade Por dia de dúvidas, de medos, de incerteza, de insegurança Todos os seres humanos passam Mas aquilo que o salmista deixa bem claro é Aleluia, que Ele é o refúgio Que Deus é o nosso refúgio Que Ele é a nossa fortaleza Que Ele é o nosso socorro Mesmo que muitas coisas venham Ele está corraba E Ele diz aqui, ó, Deus está no meio dela E jamais será abalada Deus ajuda ela, aleluia Desde a antemanhã, ou seja Aleluia Eu posso passar por muitas lutas Eu posso passar por muitas adversidades Mas de uma coisa eu tenho certeza Deus está no meio Eu não sei o que você está passando Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer Em meio a essa luta Em meio a este turbilhão Em meio a esta agonia Em meio a esta tribulação Em meio a este mar revolto Eu sou o Senhor que estou contigo Eu sou Deus Que te fortaleço Seguro na tua mão direita E digo, não tema Porque eu sou o Senhor que te ajudo Eu sou o Senhor que estou contigo A palavra do Senhor nos diz Aleluia, que Ele está no meio Ela não vai ser abalada Você não vai ser abalada A tua vida não vai ser abalada A tua estrutura não vai ser abalada Porque Deus é o centro Ele está na bacanta Eu vou repetir Deus é o centro Ele está no meio E Ele está dizendo Onde eu sou o centro Onde eu sou o meio Não vai cair Não vai ficar abalada Não vai ficar no chão Não vai ficar prostrada Porque eu não deixarei ser abalada Se eu fosse você Eu recebi o livramento agora Pode vir o que vier Mas você não será atingido Pode vir o que vier Mas você não será abalado Mil cairão ao teu lado Dez mil Eu estou direita Mas tu não será atingido Tu continuará intacto Tem gente que por muito menos cai Não suporta A lua retrocede Volta atrás Solta o arado Mas você não Você vai continuar mais forte Mais firme Porque você já entendeu Que Deus está no meio E que você não vai ser abalado E nem vai ser abalada E Ele que o Senhor Deus te ajuda Desde a antemanhã Ele está contigo Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer a Deus Por esta palavra maravilhosa Porque Ele está no nosso meio Glória ao nome de Jesus por isso Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Pai Palavras são poucas Pai Para te agradecer Por o Senhor estar no nosso meio Pela tua misericórdia Pela tua sabedoria Pela tua graça Pelo teu amor Pelo teu cuidado Pelo teu agir Pai Porque é um zelo extremo Que o Senhor tem para conosco Pai Nós não temos muitas vezes Consciência disso Pai Muitas nós não temos Aleluia Aquela convicção Aquela fé Aquela certeza Porque às vezes o monte Pai amado Aleluia Ruge Aleluia Os montes se estremecem O mar ruge Fica bravio Pai amado A gente olha e diz Meu Deus O que é que está acontecendo Ao meu redor Ai decanta E Deus está dizendo É mais uma prova Para eu mostrar o meu amor Para eu provar o meu amor Meu cuidado para contigo Deus obrigada por esta palavra Eu te peço Abençoa o teu povo Guarda cura Livra liberta Restaura protege Livra de todo mal Que todo o laço Do passarinheiro papai Toda peste perniciosa Toda praga lançada Caia por terra Pai eu venho te pedir No poder que há no teu nome Ai decanta Labasto E no poder que há no teu sangue Pai amado seja a nossa estrutura Nosso socorro Pai amado Oh Deus Obrigada meu Pai amado Porque nós temos a ti Nós temos a quem recorrer Aquele que não dorme Não cochila Não tosquendo Ele está conosco Nos dá Pai amado Aleluia A tua paz A tua graça A tua misericórdia A tua sabedoria Abençoa o teu povo Guarda cura Livra liberta Restaura Abre porta de emprego E desfaixa todo o laço Do inimigo Toda arma preparada Toda arma fojada Meu Pai amado Nos abençoa Nos guarda Nos livre Nos proteja Pai Nos coloca debaixo Da sombra do Onipotente Pai pois teu reino Poder A honra e a glória Para todo sempre Amém Jesus Que Deus te abençoe Grandemente a tua vida A tua casa A tua história E Deus te dizendo Eu estou no meio Não vai ser abalado E não vai ser abalada Que Deus te abençoe